Olá, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. E hoje é aquele modo carreira com o Real Madrid. Como de costume, sem enrolações, deixa o like, compartilha o vídeo, chama toda rapaziada a vir curtir aqui e conhecer o canal pra me ajudar a chegar lá nos 20K, beleza? Então, sem enrolações, bora lá pro vídeo. Já vamos começar o vídeo de hoje com o primeiro jogo contra o Celta de Vigo, rapaziada, que é o seguinte, vem na nona colocação aqui na Liga Santander e a gente está 3 pontinhos apenas aí à frente do Atlético de Madrid. Então, o campeonato tá disputado ponto a ponto, jogo a jogo, então vamos jogar essa parada aqui. O time titular, eu vou dar uma mudada, mano. Eu vou dar uma mudada hoje, ó, o Hazard tá um pouquinho de nada cansado ali. Eu vou tirar ele, vou colocar o Vinícius Júnior e vou colocar também o Roberto Firmino ali no lugar do Griezmann. Casemiro também vai sair, quem vai entrar no lugar dele ali é o Marquinhos. Van Dijk também, será? Acho que eu vou colocar, vou colocar aqui o, cadê o, o Valierro aqui, ó. O Valierro vai entrar lá no lugar do Van Dijk, deixar o Van Dijk aqui na reserva. E vamos pôr essa rapaziada pra jogar, agora todo mundo sem vestígio nenhum de cansaço. Lendário, 5 minutos, pancadas! Eu quero vitória, Alamadri! Quem diria, né, rapaziada? Quem diria, o cara ruim com uma defesa boa. Defesa boa não é o meu forte, né? Mas enfim, vai rolar a bola pro primeiro tempo, 0x0. Alamadri! Firmino, bola pro Pogba. A bola foi meio na fogueira, o Pogba não conseguiu domínio. A bola caiu aqui com o Vinícius Júnior, que tentou a jogada, não conseguiu, mas a sobra ficou com o Pogba. Que tentou também, não conseguiu e a sobra ficou com ele. Agora sim a bola chegou no Vinícius Júnior. Cruzamento! E é falta no Vinícius Júnior ali em cima. Vamos mandar a bola na área, rapaziada. Eriksen cobrou. Firmino nem pulou, nem pulou. Sérgio Ramos ajeitou. Kimmich bateu! Que golaço! Meu Deus do céu! Mano, que paulada veio do céu! Que paulada de esquerda, que golaço maravilhoso! Tá doido, tá maluco, rapaz! Torcida faz a festa, se liga, o Real Madrid abrindo o placar. Belo toque do Sérgio Ramos. Mas olha essa finalização, meu amigo! Meu amigo! Olha aí! Caramba, mano! Acordou 30 corujas que moram ali. 1x0 o Real Madrid, rapaziada. Olha aí, rapaziada, o Celta de Vigo chegando. Sérgio Ramos com classe, mata no peito, sai jogando. Mandou pra Marquinhos. Pogba. Olha o Vinícius Júnior pedindo a bola. É pra ele, o Vinícius Júnior tá no dia, hein? Tá no dia, tá querendo o jogo. Tá querendo o jogo, Vinícius. Tá querendo o jogo. Tentou a jogada ali, não conseguiu a sobra de bola. Ainda vai ficar com ele. Nossa, que passe horrível lá atrás. Não era ali pra tocar. Olha o Celta vem chegando, rapaziada. Vem no toque de bola. Real Madrid fecha o canto. Isso, curta o ar. Sai jogando rápido lá. Ah, é lá com o Vinícius Júnior, pô. Não, Marquinhos. Pelo amor de Deus. Olha aí. Que coisa boa. Nossa, que roubada boa do Valerro. Mandou rápido. Com o Vinícius Júnior. Já tentou. Ah, o passe do Firmino pro Ericsson. Não deu certo. Uh, rapaz. A zaga bateu cabeça. Olha a zaga dos caras batendo cabeça. O Firmino tentou salar. O passe saiu muito comprido. Rapaziada, olha a tabela saindo. Celta, meu amigo, vem chegando. Kimmich tá ali. Fechando. Pogba chegou pra ajudar. Uh, rapaz. Demorou pra passar essa bola, hein, mano? Você podia ter cruzado. O cara perdeu o cruzamento. Perdeu a jogada. Real Madrid sai jogando bem com Sérgio Ramos, com Marquinhos, com Ericsson. Olha o Marquinhos vem trazendo a bola pro contra-ataque. Eu passei errado e quase que eu roubei de novo, hein? Celta vem chegando de novo, rapaziada. Conclusão! Caraca, moleque! Um a um. Os caras não jogaram nada o primeiro tempo inteiro e chegaram diferente aqui pro segundo, hein, mano? Eu acho que a conversa do vestiário deu resultado pros caras porque é a segunda chegada deles aí em poucos minutos de jogo e conseguiram essa finalização muito boa, cara. Muito boa finalização. Olha aí, cara. A alta pegou o Courtois um pouquinho mal colocado, vamos dizer assim. A bola entrou, um a um, tá tudo igual, rapaziada. Nossa, mano, acharam o Sisto sozinho. Sérgio Ramos mal colocado. De virada! Tô tomando a virada do Celta, mano. Que isso, rapaz? Que isso? Ó, vou colocar o Eden Hazard aqui no lugar do Vinícius Júnior já, já. Vamos fazer a alteração porque eu preciso... Que isso, mano? Minha defesa dormiu. Dormiu e os caras viraram, molecada. Os caras viraram. Sai o Vinícius Júnior e entra a Eden Hazard. Sai Roberto Firmino e entra a Grisma, molecada. Vamos colocar os titulares aí pra ver se a gente consegue fazer pelo menos um golzinho de empate e levar um pontinho aqui, né, mano? Que tá complicado, o jogo tá complicado. O Celta vem chegando de novo aí, ó. Bola na área, boa, boa. É agora. É agora é a hora. Agora é a hora. Vamos, Grisma. Mete lá no Hazard. Vai, Hazard. Vai, Hazard. Vai, Hazard. Você tá descansado, Hazard. Vamos, Hazard. Vamos, Hazard. Vamos, Hazard. Errou. Ele perdeu o gol. Meu Deus, cara. Fez certinho. Fez tudo certinho, Eden Hazard. Real Madrid vem pra cima. Tenta o empate no finalzinho. Ah, Grisma. Não errar esse passe, hein, mano? Ainda bem que os caras bicudaram pra cá. Vamos, 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 vamos. Vamos, Real Madrid. Vamos, Real Madrid. Vamos. Fernandes. Boa bola. Achou. Hazard. Melhor ainda. Marquinhos tentou. Ah, que passe bosta, velho. Que passe bosta foi esse. Meu Deus do céu. Que passe bosta. Vamos tentar. Tem mais três minutos de acréscimo, rapaziada. Talvez o último ataque aqui do Real Madrid. Se liga o Eriksen. Nossa, a defesa fechou. Não consegui passar pro Grisma. Vai terminar. Ai, eu vou terminar com derrota, mano. Vou perder em casa, velho. Vou perder em casa, mano. Olha a... Ah, velho do céu. Era pra me dar de primeira ali. Caramba, molecada. Os caras tiraram o jogo aqui em casa, mano. Aqui em casa. Na casa do Real Madrid. O Celta voltou totalmente diferente aí pro segundo tempo. Conseguiu a virada. Surpreendeu no início. E se retrancou. E eu não consegui fazer nada a respeito, cara. Nada a respeito. E, felizmente, não dá pra ganhar todas, né, molecada? Não dá pra ganhar todas. Vamos ver como é que vai ficar o campeonato depois disso, mano. Bom, o resultado da derrota, por enquanto, não influenciou em nada. Pois temos um jogo a menos. E o segundo colocado, que está empatado com o Atlético de Madrid, Barcelona. Os dois vêm aí com 57 pontos. Temos dois pontos a mais, um jogo a menos. E ainda podemos ficar com cinco pontos de diferença. Então, por enquanto, essa derrota não influenciou em nada. A gente tem que tomar cuidado pra não ficar perdendo, né, mano? Ficar perdendo um jogo bobo desse jeito aí pode complicar a vida do Real Madrid aqui. E talvez até perder a La Liga, que não é o que a gente quer, né? Segundo jogo do vídeo de hoje, a gente vai jogar contra o Valadolid, rapaziada. Eu vou aqui de alternativo, uniforme vermelho. Eles vão de número um. O jogo é fora de casa, mano. Fora de casa, a gente tem alguns jogadores cansados. Mas, como perdemos o último jogo, mano, eu não vou dar férias pra ninguém. Eu não vou dar descanso pra ninguém, porque eu preciso do resultado. Então, lendário, cinco minutos, pancadas. Tá chovendo de novo, mano. Tá chovendo de novo. E depois, esses jogadores mais cansados, a gente tenta substituir no segundo tempo. Assim que, se tudo der certo, tivermos o placar favorável a nosso favor. Beleza? Alá, Madrid. Vou cortar tudo aqui já, rapaziada. O time entrando em campo. Vocês estão ligados que quando eu perco... Nossa, me dá até coceira, cara. Eu já preciso vir aqui ganhar uma partidinha aqui, senão não sossego, mano. Não sossego. Então, vamos pra cima, Real Madrid. Vamos pra cima. Ó o Van Dijk. Ó o Van Dijk, que monstro. Já roubou bem a bola. Hazard. Já viu o Griezmann subindo. Olha a bola. Olha a bola. Vem, Madrid. Vem, Madrid. Olha aí, o Salah ali em cima. Real Madrid, 3 minutos, primeiro ataque. Já conseguiu finalizar, hein, mano. Isso é um bom sinal, bom sinal. Vamos cobrar esse escanteio. Vai, Salah. Mandou a bola na área. Se liga quem sobe. É o goleiro. Real Madrid tem um lateral, lateral ofensivo. Que eu não consegui fazer nada. Devolvi a bola pro cara. Mas ainda bem que eu dei aquela pressão. Sabe, eu aperto aquele mija. Então, o cara mijou. O cara mijou. Se assustou com a marcação. E mandou a bola fora ali. E agora eu perdi de novo, cara. Nossa, mas eu recuperei de novo. Mas eu recuperei de novo. E mandei pro Griezmann. E o Griezmann fez o gol. E o Griezmann fez o gol. É isso, mano. É isso. É disso que eu tô falando. Vamos pra cima, Real Madrid. Sem descanso. Vamos jogar sério, mano. Vamos jogar sério. Vamos pra cima, velho. Quero 3 pontos. Kemic, boa bola de lado aqui com o Eriksen. Deixou pro Pogba. Boa bola. Olha o Griezmann. De primeira. Hazard. Mano do céu. Que isso, cara. Que isso. Mano, maravilhosa jogada do Real Madrid. Agora vamos fazer aquela cobrança curtinha. Com o Salah. Vai vir cruzamento. Van Dijk. Tá lá. Moleque. Verdeu Van Dijk, seu monstro. Monstruoso Van Dijk. 2x0 Real Madrid. É assim que se joga. É assim que joga Real Madrid. Olha a bola pra o Dele Alli. O Dele Alli vem trazendo o Real Madrid pro contra-ataque. Griezmann tentou o passe pro Casemiro. O passe foi ruim. Mas o próprio Griezmann consertou. Mano, a bola caiu no Cubo. O Cubo mandou pro Casemiro. Tá esperando a passagem do Kemic. Boa. O Asensio parou, mano. Já tinha apertado pra tocar pro Asensio. Ele saiu de trás da marcação e parou. Casemiro, o monstro recupera. Asensio. Kemic. Vamos. Real Madrid roda. Faz a bola girar. Agora o Cubo. Tem espaço. Vai arriscar o chute. Tem que arriscar, né, mano? De fora. Tá chovendo. Tem que bater. Abriu espaço. Vai pro gol. Olha o Cubo de novo. O moleque vem pra cima. O moleque é destemido. Olha o Hazard. Ia passar de calcanhar pra ele. A bola não passou, hein? Hazard. Tentou a jogada. Achou o Cubo. O Cubo mandou pro Asensio. O que tentou devolver a bola. Caiu no Casemiro. Bateu o golaço do Casemiro. Que golaço do Casemiro, meus amigos. Eita, rapaz. Olha lá o Casemiro gaúcho. Casemiro bruxo. Acho que é Casemiro bruxo. Se liga a jogada do Cubo. O Asensio tentou devolver. A bola bateu na zaga. E sobrou pro Casemiro bater de frente pro gol ali na entrada da meia lua. Casemiro não desperdiçou, cara. Eu quero ver onde essa bola entrou. Olha isso. Que paulada, que golaço. Rapaz. Olha a roubada de bola do Cubo. Olha onde esse moleque roubou a bola. Olha aí. Olha a jogada do Cubo. Pro Griezmann. Pro Griezmann. Pro Griezmann. Rapaz do céu. Esse Cubo joga muito, moleque. Esse Cubo joga muito, cara. Olha aí. Cubo joga muito. Vai lá, comemora com o Griezmann. Que roubada de bola do Cubo. E que passe maravilhoso. O Messi japonês. Olha que assistência, cara. Griezmann dominou e bateu na saída do goleiro. 4 a 0. Olha que golaço do Griezmann também. Dominou com uma perna já batendo com a outra ali. Muito bonito o gol do Real Madrid. 4 a 0, rapaziada. Que maravilha de vitória, hein. Final de jogo, rapaziada. Uma vitória expressiva. Uma vitória muito boa aqui do Real Madrid. 4 a 0, cara. 4 a 0. E foi muito bom. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui. Se liga. 11 finalizações. Acertamos 6. E convertemos 4. Caraca, moleque. Caraca, moleque. 9.3 pro Casemiro, jogador da partida. E é isso aí, mano. 4 a 0. Boa. 3 pontinhos pra conta do Real Madrid. Rapaziada, jogo contra o Ruesca, molecada. Tá lá embaixo. Lá no finalzinho da tabela. Então eu vou simular essa parada aqui. Vamos lá. Essa aqui é pro Real Madrid ganhar. Só espero que ninguém se machuque, né. Boa. 3 a 1. Gols de Salah. 2 gols de Ferlamendi. E ninguém se machucou. Muito bom. Treininho da semana aqui. B, B, C, C, D. Ma, o, menos. Olha aí, rapaziada. Que legal. Recebeu a oferta aqui de comandar a seleção do Uruguai. E eu vou recusar a oferta com todo o respeito do mundo. Mas não. Muito obrigado pela oferta. É, molecada. Vamos ter um jogo agora aqui. Jogão contra o Valência. Como sempre, eu vou motivar, cara. Eu vou motivar. Porque a última vez que eu provoquei, deu ruim, né. Deu ruim. Indicados aí a melhor jogador do mês de março. Temos Griezmann Salah. E quem tem ali, acho que é o Vinícius Júnior, mano. O Vinícius Júnior também. Indicado ali a melhor jogador. Junto com o Soares. Três jogadores do Real Madrid. Maravilha. Vamos lá para o jogo contra o Valência, então, rapaziada. Vou de número dois. Os caras vão de número um. O jogo é fora de casa. O time é o titular que vai a campo. Lendário. Cinco minutos. O tempo está bom. Ainda bem. Parou. Deixa eu ver. Bora lá. Maravilhoso o estádio aqui do Valência também, né, rapaziada. Coisa linda. Vamos cortar a parada aqui. Os jogadores aí, ó. Em campo. Em campo. Olha o Neto ali, cara. Será que eu vou fazer gol nele hoje? Assim, espero. Rola a bola para o primeiro tempo. A bola é do Valência, molecada. Vamos, Real Madrid. Vamos para cima. Olha o Eriksen. Boa bola. Para o Salah. Kimmich. Vamos. Vamos. O Griezmann. Para quem está chegando, que é o Eriksen. Ai, e aos oito minutos, o Real Madrid consegue abrir o placar aqui, molecada. O Eriksen vai lá na câmera, dá um berro. Libera a fúria do Real Madrid. Um a zero aos oito. Rapaz. Rapaz, eu não consegui. Eu fiquei sem reação. Eu não consegui nem falar. Ainda bem que o Courtois defendeu o chute do gameiro aqui. Agora é escanteio. Vamos ficar ligeiro. Van Dijk. Olha o Diamando. Passou por todo mundo, velho. Mais um escanteio para o Valência, rapaziada. Mais uma bola na área aqui do Real Madrid. Vamos ficar espertos. A bola foi no Pogba. Pogba e Griezmann. Os dois não entraram num acordo ali, velho. Não entraram num acordo. Agora vem bola na área de novo. No Griezmann de novo. Boa. Ah, pai. Meu Deus do céu. Valência está vindo para cima de uma forma, rapaziada. Aparejo quase fez o dele agora. Tabelinha. Olha aí a tabela. Tocou, passou. Recebeu de primeira e bateu bonito. Ainda bem que o Courtois está esperto. É um outro escanteio. 23 escanteios já em 23 minutos. Pelo amor de Deus. Olha o Kimmich. Tentou fazer a boa jogada aqui com o Salah. A bola chegou no Griezmann. Nossa, que passe do Pogba. Que passe do Pogba. Para o Hazard. Cortou. Levou aqui para o canto. Está lá, Hazard. Está lá, moleque. 2x0 o Real Madrid. Mano do céu. E eu estava tomando a pressão. Eu estava tomando a pressão. Mas o passe do Pogba. Eu vou te dizer uma coisa, hein. O passe do Pogba foi maravilhoso. E, rapaziada, se liga. O Valência chegando. O Gameiro. O Van Dijk está em cima. Rodrigo. Ah, que golzinho bosta, hein. Que golzinho bosta, hein, Rodrigo. Você juntou a bola, voltou. Não sei se você está de novo. Na segunda tentativa ele não perdeu. Na segunda. Caramba, que golzinho bosta que eu tomei, mano. Se liga. Olha aí. A jogada foi boa aqui, ó. Olha ali, ó. Mano, ele chutou nos Países Baixos ali do Curto A, cara. Curto A fez uma defesa. Ó. Defendeu ali de Roscofó, né, que fala. E a bola ainda sobrou para ele mandar para o fundo da rede. 2x1. Diminui o Valência aqui, hein, mano. Ó, Valência chegando. Boa. Mendy atrapalhou no primeiro lance. Não acredito, cara. Sérgio Ramos não conseguiu tirar essa bola. E o Valência empata, mano. O Valência empatou o jogo, mano. Eu vou tirar aqui, ó. Vou fazer a sugerida aqui do Salah. E é o seguinte, mano. Eu vou parar a parada aqui já. Vamos lá. Vamos fazer substituições aqui que eu quero sair daqui com a vitória, mano. Não quero sair daqui com a derrota. Vou colocar o Firmino. E vou colocar também... O Hazard está bem no jogo, mano. O Hazard está bem. Eu vou colocar o Dele Alli no lugar do Paul Pogba, beleza? O Dele Alli vai entrar no jogo aí também. 2x2. Olha aí, mano. A jogada do gol. Por pouco, por pouco, o Sérgio Ramos não conseguiu chegar. A bola sobrou. E o Rodrigo não desperdiçou, cara. Não desperdiçou. Sai aí a rapaziada. Bora, 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 bora. Vamos para cima, Real Madrid, que dá tempo. Vamos para cima, que dá tempo. Olha o Vinícius Júnior. Boa bola. Firmino. Com o Eriksen. O Eriksen tentou a jogada ali. Não conseguiu. A zaga afastou. Tirou. Olha o chutão. Virou lançamento. Dessa vez, Sérgio Ramos conseguiu ali fazer a interceptação. Dele Alli fez a jogada. Atrasou com o Casemiro. O Dele Alli foi lá para o ataque, velho. O Dele Alli foi lá para o ataque, ó. Olha aí. Olha aí. O Dele Alli mandou. Vai arrasar. Vai arrasar, meu Deus. Não conseguiu. Deixa o topo gol. Olha o Casemiro, rapaziada, trazendo o Real Madrid para o ataque. Vamos, vamos. Abriu bem para o Vinícius Júnior. Tem lá em cima o Firmino. Dele Alli está passando. A bola nele. Eu tentei o toque. Consegui com o Hazard. Boa, moleque. Que jogadaça do Real Madrid, rapaz. Que jogadaça. Olha aí o Dele Alli, cara. Monstro demais. Ele entrou para dar um gol para o Hazard. Ele podia ter chutado, hein, mano. Mas ele estava muito apertado. E o Hazard estava sozinho. Chegando nas costas aí. Na marcação, sozinho o Hazard faz o gol. 3 a 2. Real Madrid na frente de novo. Dele Alli. Olha o Eriksen passando. Ele viu. A bola é boa. A bola é boa. A chegada do Eriksen. Bateu. Fuzilou o goleiro Neto. Ele consegue a defesa. Manda para escanteio. Manda para escanteio. Pode ser a última jogada do jogo, rapaziada. Olha aí. Cobrança do Hazard. Atrasou para o Eriksen. O Eriksen achou. Sérgio Ramos aqui para bater. Teve gol de zagueiro. De fora da área. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Quem diria, hein. Sérgio Ramos acertou o bolão. Acertou um belo chute de fora da área na jogada aqui. Curtinha no Real Madrid. Olha o passe de letra do Vini. E o Sérgio Ramos acertou um belo chute. Indefensável para o goleiro Neto. Agora não tem mais jeito. Agora não dá mais. Real Madrid. 4 a 2. Fora de casa. Três pontinhos para a conta. Muito bem assinalados no final do jogo. Que magavilha, rapaziada. Magavilha. Vitória maravilhosa. Maravilha de vitória aqui do Real Madrid. 9,2 para o Eder Hazard. Dez finalizações contra nove. Que jogão, velho. Que jogão. Real Madrid isoladaço. Com cinco pontos na frente. Está ganho o campeonato? Não. Não está ganho. Não está ganho. Tem que ficar esperto que dá para o Barça chegar. Mas, se continuarmos na mesma pegada. Jogando com seriedade. La Liga Santander será nossa. Beleza, rapaziada. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, me ajude com o like. Me ajude aí a chegar aos 20k. Compartilha. Chama a galera para vir conhecer o canal. Me ajuda aí na divulgação. Beleza? Grande abraço. Espero ver você no próximo episódio. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho